E aí amigos, recebi uma encomenda, importação de algumas blusas da Aeropostale, fui taxado, tá bonitinho, veio legal, lá pelo Chipito, essa encomenda veio pelo Chipito, e eu vou abrir aqui com vocês, pra gente conferir, né, o que veio dentro dessa embalagem, vamos lá, tô só com a mão, vou tentar abrir aqui, segurar a câmera, né, aqui o, a declaração que eu fiz, né, lá pelo Chipito, declarei aqui 18 blusas, mas com certeza, veio mais, né, foi o que deu pra declarar, 18 blusas, vamos lá, abrir aqui, né, com calma, porque tem camisa pra não cortar dentro, lembrando que essa embalagem aqui já é do Chipito, não é mais da Aeropostale, quando você for importar, você importa e pede pra eles trocarem a caixa, porque a receita, quando chega na alfândega e ela vê nome de marca, ela simplesmente, é, taxa mesmo, pesado, eu paguei uma taxa de 90 reais, eu tava achando que eu ia pagar uns 500, né, fui lá nos correios, no mínimo vou pagar uns 500, porque eu comprei 600, 800 reais de camisa, de roupa, lá na Aeropostale, tá aqui, ó, um comprovante, foram 12 reais dos correios e 90,85 de taxa alfandegária, né, totalizando isso aí, fiquei feliz porque é um, eu achava que ia pagar uns 500 de taxa, paguei só, bem pouco, 90 reais, aqui minha compra, ó, 211 dólares, você pode ver que são várias folhas, são muitas, muitas camisas, muitas blusas, muitas blusas, então vamos conferir aqui, né, olha aí, olha aí, uma regatinha aqui, uma regata, creio que seja uma regata, deixa eu afastar aqui, uma regata, é, uma social, 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 uma social, camiseta, gola V, original, 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 todas as originais, as duas, aqui, uma polo, gola V, aqui, uma polo, gola V, aqui, uma polo preta, uma camiseta, vermelhinha, vermelhinha, estrada, camiseta, aeropostale, original, outra, camiseta, cara, é bastante, foi bastante roupa, ó, não economizei não, né, por isso que eu estava com medo de ser taxado com uns 500 reais ou 300 de taxa, porque foram bastante, olha, muitas camisetinhas legais, cara, pô, eu recebi um código de promoção, olha aqui a capa, pedi até uma capa, olha o valor, 36 dólares e 50, eu pedi, eu recebi um código lá de promoção, 44, 50, 50, o código de promoção, e aí eu, e se eu, ficou tudo, é, abaixo do preço, agora a polo, ficou abaixo do preço, eu comprei, comprei mesmo, 500 reais, 500 não, dá uns 800 reais, né, ficou do real, 3 reais e pouco, mais aí, as estampas legais, eu comprei para mim e para arrepender para alguns amigos meus, 19, olha aqui outra, essa tá linda, de botão social, outra, golapolo, golapolozinha, cara, malha, muito show, muito show a malha, original é outro papo, né, outro, ah, está aqui minha regatinha, eu comprei essa regata para mim mesmo, porque eu achei ela muito legal, legal, deixa eu abrir aqui, eu achei muito interessante essa regata com esses, eu não sei nem como é o nome, Flamingo, o nome desses bonequinhos, mas achei muito linda essa briga, ela não foi baratinha não, ela foi bem mais cara, deixa eu abrir aqui para vocês darem uma olhada, nossa, a malha é muito show, muito gostosa, olha, deixa eu abrir aqui, vem com um bolsinho, detalhe, um bolsinho, aí, ó, aeropostale, 20, eu comprei porque eu gostei para mim mesmo, 24 dólares e 50, né, olha aí, muito show essa regata, gostei demais dela,